Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Te completei, caí em pedaços Me disseram, mas eu só fiz caso Eu me dei conta que você era falso Foi a gota d'água dentro desse copo Não me diga que sente Parece ser sincero, mas eu te conheço bem, sei que mente Te felicito, pois bem atua Sem duvidar nenhuma O seu papel continua Faz parte do seu show Te felicito, pois bem atua Sem duvidar nenhuma Com seu papel continua Faz parte do seu show Te felicito, pois bem atua Que eu não compro Já sentei nessa pauta, hoje eu não me monto Gente de duas caras eu não suporto Botei minhas mãos no fogo pensando em ti Pois me tratou como um dos seus desejos Sua ferida não abriu minha pele, mas os olhos que estão Percebidos de tudo chorar por ti Não me diga que sente Parece ser sincero, mas eu te conheço bem, sei que mente Te felicito, pois bem atua Sem duvidar nenhuma Com seu papel continua Faz parte do seu show Te felicito, pois bem atua Sem duvidar nenhuma Com seu papel continua Faz parte do seu show Te felicito, pois bem atua Com seu papel continua Faz parte do seu show O que é isso?